A justiça decretou a prisão preventiva do jovem de 19 anos, que atropelou e matou três idosas que caminhavam pela calçada em São Paulo. O rapaz vai responder por três homicídios, também uma tentativa de homicídio e embriaguez ao volante. 7 e 10 da manhã, zona norte da capital. A câmera desta padaria gravou as amigas a caminho da igreja. Outro ângulo mostra um pedestre atravessando a rua. O carro, em alta velocidade, sobe na calçada, arranca uma palmeira e atinge em cheio as três idosas. Felipe Zacarias Rodrigues, de 19 anos, foi preso em flagrante. Ele negou que tivesse bebido, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Você estava me bebrado? Não, não bebi. Uma amiga infelizmente caiu em cima de mim, por isso eu perdi o controle. Na hora ela bateu a cabeça dela no meu queixo e eu desmaiei. Para o policial que atendeu a ocorrência, ele disse o contrário. Ele falou que tinha ingerido bebida alcoólica assim. Testemunhas também perceberam a embriaguez. Parecia, parecia muito, embriagado mesmo. O motorista estava calmo, não falando nada com nada. As idosas chegaram a ser socorridas, mas não resistiram. O motorista não só foi indiciado por embriaguez ao volante, três homicídios, mas também por tentativa de homicídio, já que uma das duas pessoas que estavam no carro com ele foi levada ao hospital em estado grave. O outro passageiro disse à polícia que os três beberam e que saíram do bar bastante alterados. Confirmou que o amigo dirigia em alta velocidade e que chegou a pedir para que ele fosse mais devagar. Parentes e amigos se despediram de Leonilda Aparecida dos Santos, de 80 anos, e de Alzira Rodrigues Alves Teixeira, de 76. A Alcina Afonso de Franco, de 82, será velada nesta terça-feira. No dia anterior, ela havia reunido a família para celebrar o aniversário de um dos dois filhos. Foi um momento em que a gente teve muita felicidade, muita mesmo, porque o que ela mais gostava era ter a família reunida. E para ela não tinha preço isso, era a maior felicidade da vida dela. A pessoa estava a 100 por hora, numa via que é permitido 40, e passou pela rua. Então é um absurdo e a gente só quer que essa pessoa não passe impune. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.